O programa Tudo De Bom tá atrás de saber tudo sobre as redes sociais, esse universo aí da comunicação e a gente veio hoje falar com o Tata Marques, que é um comunicador, já escreveu pra jornal, fala em rádio, fala em televisão e agora também no celular, Tata? Olha, Felipe, esse trocinho aqui absorve a vida da gente e a gente entra aqui e às vezes não consegue sair mais. É no telefone, é no tablet, é no computador, né? O mundo digital, é o mundo líquido do Zygmunt Bauman, que ele se referia, porque é um mundo sem forma, é um mundo que ainda a gente tá aprendendo a como lidar com ele e tentar equilibrar as coisas. Você consegue interagir com seus fãs através das redes sociais? Nem sempre eu consigo, nem sempre eu consigo responder, mas sempre que eu posso, eu tento, né? Mas humanamente é impossível você responder, sei lá, mil comentários de algumas coisas. Quando eu posso, eu respondo, mas eu já tentei uma vez fazer isso pra todos e não dá, é impossível. O que você posta geralmente? Como é que é o dia a dia do Tata Marques nas redes sociais? Olha, Felipe, eu tento sempre levar mensagens positivas, eu procuro levar um pouco do que eu tenho de experiência, do que eu já vivi, das lutas que eu tive, das experiências que eu adquiri, pra tentar melhorar a percepção das pessoas sobre o todo, sobre o cotidiano. Às vezes a gente tá muito fechado num problema, a gente não consegue encontrar uma solução porque a gente tá achando que o mundo é só aquilo e às vezes existem outras respostas. Então eu tento, através das fotos ou dos vídeos que eu faço, levar humor, levar brincadeira, informação, né? E alguma mensagem positiva, eu acho que é esse um dos objetivos. O Povo na TV hoje é transmitido também pelo YouTube, ali, através do Facebook. Como é que foi parar um programa de TV na internet? As duas mídias estão se unindo, se juntando? É assim regionalmente, é assim no Brasil e é assim no mundo. É a convergência das redes sociais, são as multiplataformas que falam individualmente, mas falam também em um mecanismo só e às vezes até simultaneamente. Quantas vezes a gente vê aí transmissões de TV transmitidas pelo Facebook ou transmissões do Facebook ou de uma outra plataforma digital sendo transmitida pela televisão, né? Isso tudo se converge, isso tudo é um grande fenômeno mundial e a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso. Você acha que seria uma moda ou é uma mídia realmente que veio pra ficar? Não, não é moda, não. Isso daí é a vida moderna. É a vida moderna. É como a gente vai aprender a lidar hoje cada vez mais com esses mecanismos. Tá, o recado do grande comunicador Tatá Marques. Obrigado, Tatá. Eu que agradeço, Felipe. Um beijo pra todo mundo aí do Tudo de Bom. Parabéns pelo sucesso do programa. Tô seguindo o Tudo de Bom no Instagram, hein? É isso aí. Segue a gente aí. Tudo de Bom SBTMS. Valeu! Tchau, tchau.